Eles ganham tudo, eles têm o melhor ataque, a melhor defesa e ainda se dão bem. Confira a reportagem sobre o último título conquistado pela equipe de polo aquático do Clube Curitibano. Não foi apenas o melhor ataque e a melhor defesa, também foi com 100% de aproveitamento. A equipe de polo aquático sobrou no torneio Mercosul masculino, disputado no Clube Curitibano no início de maio. Foi o campeonato Mercosul, participaram, teve um time convidado do Uruguai, time de Porto Alegre, time de Florianópolis, nosso time daqui. E realmente teve um desempenho bastante bom, a gente foi campeão invicto, teve melhor atilheira, melhor goleiro, melhor ataque. Tudo isso graças ao entrosamento dos atletas do Curitibano. São anos treinando e disputando competições juntos. É o tempo que a gente se conhece, a gente treina junto, boa parte do time, talvez do time principal, quase todos, há pelo menos uns 20 anos. Cada um tem sua característica, todo mundo se conhece, sabe onde vai estar, sabe para onde vai. E isso ajuda muito. Somando isso ao treinamento, a gente vai bem nos campeonatos. Nós crescemos junto no clube, a maioria dos atletas, a maioria da equipe principal já se conhece faz mais de 20 anos. A gente migrou da natação, então todo mundo já fazia natação aqui no começo. E com o decorrer dos anos o Polapuátio surgiu e nós resolvemos agregar nesse esporte e montar uma equipe competitiva. Então desde lá a gente só vem ganhando experiência, amizade e confraternização com o nosso time. E este entrosamento não fica apenas na piscina. A amizade vai para fora da água também. Com certeza, as famílias são amigas, os filhos são amigos. A gente faz as viagens para campeonatos com as famílias, as crianças vão juntos, ficamos nas mesmas casas. Então todos já, com certeza, uma grande família aí do Polo, amizade de 20 anos, assim que a gente, às vezes a gente só consegue no esporte, né? Então é fantástico aí. O clube curitibano tem uma equipe vencedora no Polo Aquático. Agora a próxima etapa é buscar atletas mais jovens para disputar essa modalidade que é apaixonante. E tentar trazer a Piazara mais nova aí para agregar no time do pessoal mais novo, que vão ser nossos futuros substitutos aí para dar sequência ao esporte aí dentro do clube, né? A diretoria de esportes aquáticos aí está com o Gipolo, né? Está com um projeto interessante para as crianças aí que é a idade interessante de começar de 9 a 15 anos para os próximos 5 anos, com vários eventos e campeonatos para formar um time competitivo a ponto de disputar os campeonatos brasileiros e tudo nos próximos 5 anos. Então é o momento da gurizada aí que gosta de esporte aquático, que gosta de esporte competitivo, buscar aqui a Secretaria de Natação para a gente ter esses times formados aí para os próximos anos que já está acontecendo essa procura aí. E você, associado, também ficou animado para jogar o polo aquático? Então confere aí que o Felipe tem um recadinho para você. Você, associado do clube crutibano, que gostou do campeonato, gosta de esportes aquáticos, está convidado a fazer um treino conosco à noite ou vir participar já na escolinha segunda, quarta e sexta, que vai ser muito proveitoso ter vocês no nosso time e participar dos campeonatos juntamente com a gente aí. Esse foi mais um Viva Esportes. Obrigada a você que nos acompanhou pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. E a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho